Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal é dia de lanche, uma receita bem especial e deixa eu falar uma coisa, ano passado eu fiz várias receitas de lanches e vocês simplesmente amaram e claro né, eu fico muito feliz com isso. A receita de hoje gente é um lanche que nós vamos ter por base a batata suíça, ela é bem simples de ser feita e o recheio é caprichado. Vocês irão adorar demais essa receita que como eu falei, é um lanche, mas pode ser um almoço, um jantar, o que vocês quiserem. Então bora deixar de conversa e partir de ensinar a fazer essa receita. Combinado? Bora lá! Então gente, nós vamos começar agora a receita, é super simples tá? Aqui na frente tem uma panela com água que já está esquentando e aqui nós vamos também aquecer essa panela, vou colocar até logo o azeite que são três colheres de sopa e enquanto esse azeite ele dá uma esquentada aqui, porque nós precisamos dele quente, eu já vou vir aqui para as batatas, que nós vamos cozinhar um quilo de batata com casca para ela não ficar muito aguada, certo? Então aqui dentro eu vou colocar um quilo de batata com as cascas, aí depois a gente retira a casca e rala. Eu vou mostrar para vocês tudo bem de pertinho. Ah gente, um ponto super importante é que essas batatas não são para ficarem bem cozidas, tipo para fazer purê, sabe? É só para ficar al dente. Espetou uma faca, entrou macio, já está no ponto certo. Aí você escorre essa água que está quente com o auxílio de um pano, você já consegue descascar. Aí reserva, porque depois a gente irá ralar elas. Aqui nesse azeite já quente, eu venho colocando a carne. Lembra gente, de não colocar uma em cima da outra, certo? Porque nós queremos aqui dar uma fritada bem legal. Então estou colocando aqui bem espalhado. Aqui eu estou utilizando filé mignon, mas pode ser a carne da sua preferência. Nós vamos fazer um recheio super suculento. Aqui eu não temperei a carne ainda, vou temperar só quando ela der essa fritada. Então, como eu falei para vocês, não vamos sobrepor. Deixa eu ir dando uma afastadinha. Lembrando também que não é para estar mexendo para ela não soltar a água, certo? Aqui é para realmente fritar. Eu estou só aqui abrindo o espaço para não precisar fritar duas vezes, sabe? Para conseguir colocar tudo junto. Cuidado para não se queimar. E é isso, ó. Aqui nós estamos fazendo como se fosse um estrogonofe. Primeiro a gente frita, né? Sela e depois a gente tempera. É isso daí mesmo. Afastar aqui mais um pouquinho para conseguir colocar tudo. No total eu estou utilizando 350 gramas. Agora sem mexer, eu vou ficar aguardando aqui. Essa carne ela dá uma boa salada de um lado, depois eu venho, mexo para ela dourar, né? Dar uma boa salada do outro lado. Aí só depois que a gente vem com sal, com pimenta, com extrato de tomate, cebola, pimentão e todas as coisinhas mais, certo? Vamos aguardar. Não fica mexendo para não soltar um montão de água. E fica de olho na batata também porque não é para cozinhar demais. É isso, gente. Fácil demais, mas precisa ter atenção. Então vamos aguardar e já já eu volto. Ó, gente, aqui já deu a fritadinha. Posso mexer. O cheiro está incrível. E percebam que dá uma agarradinha no fundo da panela. Super normal isso. Nesse ponto nós vamos estar adicionando uma cebola. aqui eu fatiei ela. Vou acrescentar também pimentão a gosto. Aqui tem o vermelho e o amarelo. E colocarei também o alho, que são três unidades. Três dentinhos de alho ralado. O pimentão e a cebola, eles liberam um pouco de água. O que vai fazer com que essa crostinha que criou, ela vai desaparecendo e liberando mais sabor aqui para a gente. Então pode ir refogando isso muito bem, até a sua cebola murchar, pimentão murchar também e o alho começar a refogar. Podem prestar atenção, ó. Começou a liberar a água, já vai saindo com facilidade do fundinho da panela, aquela crostinha. Aqui eu já posso aumentar o fogo novamente. E vamos refogar bem. Por uns três minutinhos. Então, gente, enquanto aqui, ó, tá dando aquela refogada suprema, super gostosa, já vou mostrar para vocês o ponto da batata. Deixa eu pegar só aqui uma faca, né, que eu esqueci. Para vocês não erraram o ponto em casa, ó. Espetou a batata, ela fica um pouquinho dura ainda, mas quando você levanta, ela vai saindo, ó, aos pouquinhos da faca, tá vendo? Esse daqui é o ponto certo. Então aqui eu já vou desligar e vou retirar toda essa água aqui da batata, deixar escorrer, esperar esfriar um pouquinho só e eu já vou colocar em um paninho e descascar ela, certo? Deixa eu só finalizar aqui o recheio com vocês, ó. Olha como é que ele tá. Como a cebola murcha bastante mesmo. Aqui nesse ponto, o que é que eu farei? Pegarei aqui um pouquinho de champignon. É a gosto, a quantidade. Um pouquinho de azeitona. Também é a gosto, a quantidade. Venho também agora, deixa eu pegar uma colher novamente. Venho aqui, ó, com uma colher de sopa de extrato de tomate, certo? Vou dar uma leve corrigida aqui no sal, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Não exagera aqui no sal. E vou dar uma temperada também com pimenta do reino moída na hora. A quantidade, ela é bem a gosto. Eu gosto de colocar bastante, sou bem sincero, viu? Coloco bastante mesmo. Eu amo, o sabor fica incrível. Coloquei a pimenta. Venho agora com um pouquinho de salsa desidratada. E vamos mexer muito bem. Olha isso, fala pra mim se esse recheio... Tá quase um estrogonofe, né, gente? Mas olha, fica uma delícia esse recheio pra esse lanche. E vocês não fazem ideia do sabor que isso daqui tá. Nem eu, né, porque eu ainda não experimentei. Mas eu sei que tá super gostoso. Então aqui refoguei bem, né, uma mexidinha assim básica. Vou finalizar com cheiro verde, porque eu amo. Coloco bastante. E o nosso recheio, ele já está pronto. É isso daqui, ó. Bem suculento, bem cheiroso. A carne no ponto certo. E é isso. Quem quiser fazer com a carne em cubinhos, podem ficar à vontade. O recheio já está no ponto que eu quero. Desligo aqui do fogo. E agora eu vou finalizar essas outras etapas, tá? O recheio não é apenas isso. Eu gosto bastante de colocar também um pouco de mussarela. Então aguardem aí, porque na montagem terá mais os incrementos, viu? Então eu venho já, gente. Vou só reservar aqui o recheio. E finalizar aqui essa etapa da batata. Ó, pessoal, já escasquei aqui todas as batatas, ó. Percebam que eu estou apertando e ela não desmancha, porque ela está pré-cozida. Está al dente. Aí aqui a gente vem no ralador e vamos ralar todas elas, certo? Para a gente poder montar esse nosso lanche. Vai ralando. Cuidado só para não machucar o dedo. Deixa eu mostrar como é que vai ficando. Está vendo? Então é só ralar. Aqui, pessoal, ó. Já ralei tudo. Vou estar acrescentando 25 gramas de queijo parmesão ralado. E não irei temperar com sal, certo? Parmesão, ele já é salgado. Então aqui eu vou só mexer muito bem. Percebam, ó, que ela por si só já dá uma liga se você apertar, está vendo? Então vai ser perfeito para montar a nossa receita de hoje. Aqui ela ainda irá para o fogo, 10 minutinhos aproximadamente de cada lado, para ficar douradinho e terminar, né, de cozinhar, de ficar pronta. Mexi aqui muito bem. Quem quiser colocar um pouquinho de bacon triturado pode ficar à vontade. E agora nós vamos montar o nosso lanche. Bora lá! Aqui, gente, eu vou montar esse lanche nessa frigideira que ela é antiaderente. E eu dei uma leve untada com azeite. Vocês podem estar utilizando uma frigideira assim. Ou então aquela omeleteira, sabe, que são duas frigideiras? Uma por baixo e uma por cima. Dá super certo, porque aí facilita na hora de virar, né? Então aí, ó, eu venho colocando a nossa batata. Certo? Coloquei essa quantidade, eu já vou espalhando para ver quanto mais irá precisar. E é interessante que você espalhe dando uma leve subidinha nas laterais, certo? Que aí depois fica mais fácil na hora de fechar. Não precisa fazer uma camada grossa, mas é super importante que você pressione bem para ela ficar compacta. Aqui eu vou só posicionando até fechar tudo direitinho. Com muita calma, vai apertando, ó. Como eu falei para vocês, a batata em si, ela já vai dando uma liga, certo? E vai puxando para as laterais. Aqui, como vocês podem perceber, já deixei tudo bem compacto e certinho, ó. Então vamos colocar o recheio. Venho aqui colocando aos poucos. Essa delícia que tá, porque pensa, menino. Esse recheio aqui dá certo com tudo. Dá certo com esse lanche. Dá certo só com pãozinho carioca. Aquele pãozinho francês. Fica tudo de bom. Espalho muito bem. O recheio praticamente é a conta. Espalho, espalho. Lembra de deixar um leve espaço para a gente colocar um pouquinho de queijo e de requeijão. Pronto. O pouquinho de recheio que sobrar, aí vocês comem com pão. Com todas as outras coisinhas que vocês gostam também. Apertei aqui um pouquinho. Venho agora com o requeijão. Fazendo assim, ó. Olha isso. A quantidade de requeijão é a gosto. E aí vocês podem estar colocando a quantidade de requeijão que vocês quiserem. Pra mim aqui é o suficiente. Venho agora com um pouquinho de queijo e mussarela. Pouquinho mesmo, tá? Aproximadamente 100 gramas. Apertando bem pra tudo ficar muito compacto, né? Pra gente conseguir fechar esse lanche sem ter problemas. Se a mussarela estiver em fatia, é melhor ainda. Certo? 150 gramas de mussarela. Lembrando sempre de deixar um espaçozinho pra gente conseguir tampar aqui o lanche. Apertei bem. Tá tudo muito compacto. Vamos vir novamente com mais batata. Certo? Vou colocando aqui, ó. De forma separada. Pra gente conseguir fechar muito bem. Lembra de sempre apertar. Gente, é super importante vocês apertarem. Porque eu já falei isso pra vocês. Essa batata, ela fica com uma liga, certo? Então, conforme você vai apertando, ela vai selando todo esse lanche, toda essa batata suíça. Por isso que eu sempre falo, aperta, ó. Porque ela tem uma liga, ela por si só, vai lacrando todo o lanche pro recheio não sair, certo? E se sair, não sair muito. Ser só aquele charmezinho mesmo de que teve muito recheio. Que, inclusive, eu amo. Sobrou praticamente nada de batata. Foi praticamente exata a quantidade. Aperto bem. E agora vamos levar ao fogo. Com muita paciência, 10 minutinhos de um lado. Ficou dourado, a gente desvira. E deixa dourado o outro. Olha isso, gente. Que perfeição. Frigideira aqui, ó. Chega tá pesada. Bora lá. É um lanche pra família inteira, viu? Então vamos para o fogo. Aqui, como eu falei pra vocês, ó. Vamos levar ao fogo. Eu vou deixar o fogo, ele de médio para baixo. Tá vendo, ó. Chama baixinha. E vamos colocar aqui, junto com uma tampa. Aumentar um pouquinho. E vamos deixar por aproximadamente 10 minutinhos desse lado. Aí a gente dá uma afastadinha pra ver se já está dourado. Se estiver, com o auxílio de uma outra frigideira, nós só viramos para dourar do outro lado. Bem prático e fácil demais. Só aguardar agora. Então, gente, passaram-se aqui 8 minutos. Mas eu já balanço, ó. Tá vendo que tá firme? Ela movimenta. E aí agora é a hora que todos nós corremos um leve risco. É o brincando, gente. É super tranquilo. Aqui com uma outra frigideira. Essa minha aqui já está bem velhinha. Eu untei também com um pouquinho de azeite. E vamos fazer o quê? Virar. Assim, ó. Uma, duas meias aí. Já. Tandam! Tirar aqui, né? Porque tá quente. Lanche maravilhoso. Aqui nós vamos fazer o que nós fizemos na primeira etapa. Deixar dourar agora o lado que está em contato com a frigideira. A parte de cima, como vocês podem ver, fica linda demais. Aí o que é que você pode fazer? Colocar umas fatias de mussarela, que é o que eu irei fazer agora. Porque eu quero caprichar ainda mais essa receita. Simples demais. Vou vir colocando aqui, ó. Quatro fatias de queijo mussarela. Coloco uma de encontro ao outro, assim, ó. E com o próprio calor que está subindo, né? Do momento que está dourando a parte de baixo, ela já vai derretendo, certo, gente? Aí eu venho agora com um pouquinho do requeijão que eu tinha separado. E vou, ó. Fazendo tirinhas assim. Agora eu vou vim do lado contrário. Ó. Que delícia. Fiz isso. Venho agora com umas rodelinhas bem fininhas de tomate. Certo? E vamos decorar também. Pego agora as azeitonas. Eu gosto de caprichar bem. Deixa eu trocar por essa, e essa daqui está mais bonita. Certo, ó. Fala pra mim se não está um capricho essa receita. E o toque final. Um pouquinho de salsa desidratada. Pode ser orégano também. Assim, ó. Suficiente. Agora nós vamos esperar dourar da parte que está virada pra frigideira, enquanto esse queijo ele derrete bem, certo? Quem quiser colocar uma tampa, pode colocar, porque quando você abafa, o queijo derrete mais rápido ainda. E aí, depois é só servir. Vou aguardar aqui os oito minutinhos, e a gente já prova. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado desse lanche, desse almoço, desse jantar bem fácil, prático de ser feito, e é uma delícia. Agora eu vou provar aqui com vocês, lembrando que vocês podem estar utilizando vários recheios nessa mesma receita, certo? Vou pegar aqui uma agafada. Nossa, perfeito. Uhum. Mais uma. E é claro que minha nota pra essa receita é 10, ela rende bastante, porque como é batata, enche muito rápido. Então dá aí pra o quê? 3, 4 pessoas, ou então pra eu e mais uma, porque eu como bastante. aproveita esse momento pra se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, me seguir por todas as redes sociais que ficam listadas aqui embaixo, e eu aguardo todos no próximo vídeo. Super beijo, e até lá. Tchau, gente.